Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu resolvi fazer a noite do cachorro quente aqui no cantinho. Pra quem é novo aqui no canal, esse cantinho é onde eu gravo as minhas receitas aqui do canal. Então é o meu cantinho de gravações. Eu moro com a minha mãe e com o meu irmão. E hoje eu farei a noite do cachorro quente pra gente. E aqui tem todas as coisinhas que eu irei usar. Bom, eu sempre faço o molho de cachorro quente diferente. Eu nunca faço o molho igual. Sempre acrescento alguma coisa ou tiro alguma coisa. E aí eu vou fazer com o que eu tenho aqui hoje. Vocês vão acompanhar aí todo o passo a passo. Eu espero que fique bem gostoso. Tô com bastante vontade de comer. E é isso. Aqui tem salsicha, tem tomate, tem pimentão. Tem esse molho que eu gosto muito, gente. Esse molho da predileta. Patata palha, milho verde, pão de cachorro quente. Então tem bastante coisa, né? Falta os temperinhos também que eu irei usar. E vocês vão acompanhar aí o passo a passo. Já lavei as salsichas. Agora eu vou picar. Eu vou picar elas assim, ó. Redondinhas. Eu vou picar elas. 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 Eu gosto de usar ele mais maduro, só que tava difícil, eles estavam praticamente assim todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Vou usar a meia cebola Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora que ele deu uma douradinha, eu vou adicionar a cebola Vou colocar o tomate e o pimentão Vou tampar e vou deixar murchar isso aqui um pouquinho Eu deixei murchar um pouquinho, ó Já tá bem murchinho E agora eu vou adicionar aqui um molho, esse molho pronto da marca Predileta que eu gosto de hot dog Ele tem um gostinho, ele tem um gostinho bem gostoso Vou adicionar ele todo Vou colocar também um pouquinho de milho, vou colocar um pouquinho de milho, eu gosto de milho no cachorro quente, no pessoal aqui de casa também E agora eu vou colocar um pouquinho, tá? E agora eu vou deixar cozinhar tudo isso aqui E agora eu vou colocar a salsicha e vou deixar cozinhar tudo isso aqui E aí eu vou deixar ferver. Olhem esse molho. A salsicha deu a inchada dela, olha aqui. Que delícia, gente. Super grossinho, bem gostoso. Vou tentar aqui e vou acabar de montar a mesa. Tchau. 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 Tchau.